Tente te passar pelo que estou passando Tente apagar deste teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar dois anos Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre o teu novo grato Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo Pérola negra, te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva-me um pano Perua negra, te amo, te amo 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 E escreva no quadro em palavras de cantinho Perua negra, te amo, te amo Perua negra, te amo, te amo Perua negra, te amo, te amo Eu tô seguendo, querendo, te empresto E quero cada coisa, mas sem haver Então não Eu te amo, nem sei Eu te amo E tente passar pelo que estou passando Tente apagar esse teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Nem vai dar problema Baby, te amo, nem sei se te amo Tente me usar a roupa que estou usando Eu vou tentar Mas não esquecer em que ano estamos Arranjando o sangue, escrevendo o pão Eu sou da minha Pérola negra, te amo, te amo Eu te amo Mas te harmoniza e sube meu Deus Como prova de amor Mas que se eu vou no tempo Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Sem se entender tudo mais sobre o sexo Se me amar, peça meu livro Querendo te empresto Se impere da coisa, mas já vem engano Baby, te amo, nem sei se te amo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tencei que te amo Me amou, eu goba Vem, 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 sei Me te amo Pode, vai, vem Vem, vem, sei Pode, vai, tal Vem, vem, vem Vem, tu own Eu não sei, eu não sei, eu não sei não Baby, te amo, nem sei Se te amo Entre canções que ouvi, entre notícias que li Entre risadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, pegou o respiro a nada Traz bonitos modernos Um colorido com vida Um afagar de outro mundo Eu sei, bem sei, fui traído Mas tudo é beleza Uma mentira Nascimento, vida e morte Ninguém te iria Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Uma luz pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Mesmo com as fantasias E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor e a agonia E o que diria a juventude Eu sei, bem sei, eu não sei, não sei Não deve vacilar Até sonhar Se largurada Uma moça Sem mancadas Uma mulher Não deve vacilar Até sonhar Uma mulher Uma moça Sem mancadas Uma moça Não deve vacilar Até sonhar Uma moça Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Uma mulher Não deve vacilar Até sonhar Sem mancadas Até sonhar De vacilar Sem mancadas Até sonhar Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Uma moça Uma moça Uma moça Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Sem mancadas Sem mancadas Uma moça Sem mancadas Sem mancadas Sem mancadas Amém. Amém. Amém.